O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional promoveu esta tarde um workshop para apresentar a nova estratégia do Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa para os colaboradores de Cabo Verde. Um encontro para revitalizar as relações de parceria entre Cabo Verde e o Centro Europeu para Interdependência e Solidariedade Global, bem como identificar as oportunidades de cooperação com a África Subsaariana através de Cabo Verde, o único país da região membro do Centro-Norte-Sul. A nova estratégia do Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa 2024-2027 foi apresentada online pela diretora executiva do Centro neste workshop promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para divulgar as atividades desse instrumento de ação externa e de cooperação do Conselho da Europa. Na abertura do encontro, a secretária de Estado, Miriam Vieira, reafirmou o forte empenho de Cabo Verde em reforçar os laços de solidariedade e parceria com a instituição europeia, sobretudo na atual conjuntura complexa das relações internacionais. Tendo em conta a nova dimensão externa do Centro-Norte-Sul, que visa melhorar a política de vizinhança e a estratégia de cooperação com a África Subsaariana do Conselho da Europa, Cabo Verde formalizou o seu interesse em aderir o grupo de trabalho criado para a elaboração dessa estratégia. Importa a regressão também que Cabo Verde tem feito um forte investimento em áreas também consideradas prioritárias para o Centro, como sejam a educação, o empoderamento das mulheres e cooperação voltada para as questões da juventude. Partilhamos igualmente valores da humanidade, aliança civilizacional, solidariedade e cooperação internacionais, que são alicerces para a adoção de políticas comuns, visando a busca de soluções comuns aos desafios globais. No âmbito da estratégia do Conselho da Europa junto dos jovens para garantir a sustentabilidade das reformas democráticas, a governante destacou o envolvimento de Cabo Verde através das missões diplomáticas de Bruxela e Lisboa e do Ministério da Juventude e Desporto na organização de várias edições da Universidade Africana da Juventude e Desenvolvimento. Devo sublinhar a importância do envolvimento da juventude em várias vertentes do desenvolvimento, bem como o seu empoderamento, considerando o potencial que dispõe para a materialização da prosperidade social e econômica. Cabo Verde é um país com uma população maioritariamente jovem e reconhecemos a força e o potencial da juventude como agentes de desenvolvimento. Este workshop constitui um momento crucial para se conhecer um pouco mais os objetivos e valores fundacionais do Centro-Norte do Sul e o âmbito de atuação e também ser uma ocasião para relançarmos os contatos e aprofundarmos as diversas oportunidades de cooperação. Então nós todos estamos empenhados e acredito também que a sociedade civil, a academia, todos nós devemos nos empenhar para que os direitos humanos sejam de facto uma realidade em todo canto do mundo. A Secretária de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação desafiou os representantes de várias instituições públicas e da sociedade civil cabo-verdiana presentes a reforçarem as suas ações também na defesa dos direitos humanos, uma área muito valorizada pelo Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa, em que Cabo Verde já foi premiada pelo menos uma vez.